A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E a gente está se preparando com os ensaios, arrastões aqui na comunidade. Hoje é mais um arrastão tradicional já na comunidade da Alvorada. Esperamos trazer esse título tão sonhado para a nossa escola. E vai ser meu primeiro título do Carnaval Amazonense. Obrigado pela presença de vocês. Curta só o nosso ensaio porque é show de bola. Está chegando a escola mais charmosa do Brasil, rapaz. A Rocha Alvorada. A Rocha Alvorada é amor, é paixão, é união, é força, é raça. Eu sou o Carnaval, eu sou o Perí. Eu sou o Perí.